E olha, o número de prisões em Blitzen na capital segue crescendo. Até o momento são mais de 800 conduções por ocorrências criminais no trânsito. O foco agora com o período de férias são as autuações por alcoolemia. O nosso repórter Tony Black, ele entra ao vivo aqui com a gente com os detalhes a respeito desse balanço e também dessas ações da Diretoria de Operações de Trânsito. Tony Black, é com você. Muito bom dia mais uma vez, minha preferida. Olha, eu estou aqui exatamente ao lado do homem que sabe tudo sobre Blitz. Ele é o coordenador geral das Blitz aqui da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Piauí. Fernando Aragão, que tem recebido a nossa equipe todas as vezes que a gente vem aqui para conversar com ele. Fernando Aragão, bom dia. Você está ao vivo para todo o Estado do Piauí, para o Brasil e para o mundo. Nova programação da TV Antena 10, Piauí Noir. Bom dia, Black. Bom dia, Três. Parabenizar aqui a Três pelo novo programa. E temos certeza que vai ser um sucesso. Black, mais uma vez, mais um final de semana, bem movimentado, principalmente aqui na capital. Foram 27 prisões dentro das nossas Blitz e ainda, na sua maioria, pelos crimes de embriaguez ao volante. Crimes como receptação, cumprimento de mandatos de prisão. Onde nos leva a crer que as Blitz têm tido uma importância muito grande no combate à criminalidade. Agora, diretor, a gente tem se preocupado porque nós ainda estamos dirigindo muito com o sistema de embriaguez. Ou seja, a gente toma duas, três, quatro cervejas e aí já não se dirige como se dirigisse sem tomar nenhuma, tomando apenas um refrigerante. Nós estamos no período das férias agora. É um período que preocupa, é um período que as pessoas vão dirigir mais, vão andar mais, vão passear mais. Oitocentas prisões é um número que chama atenção. Exatamente. O legislador brasileiro, o Black, adotou como parâmetro a tolerância zero com relação ao nível de álcool, né, para quem vai pegar a direção. Então, para você ter ideia, acima de 0,05 já é, já se leva um procedimento administrativo. Acima de 0,34 já é crime, está ali, codificado ali no nosso artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. Que é um crime que tem como pena aí uma detenção de seis meses a três anos. Além de perca da carteira, suspensão e multas que variam de três anos até seis anos. Então, como você bem frisou, no ano de 2023, nós tivemos nesse período, de janeiro a esse período, 562 prisões por embriaguez. Este ano, nós já vamos com mais de 850 prisões, mas, infelizmente, as pessoas insistem, né, em estar pegando as estradas, né, sobre efeito de álcool. Então, tem levado a danos sérios, como danos físicos, psicológicos e econômicos. Então, nós temos tentado combater de forma enérgica. É, pra você ter ideia, mais de 100 pessoas perderam suas vidas em todo o estado do Piauí em menos de 30 dias. Isso é inaceitável. Então, as pessoas precisam também fazer a sua parte. Agora, com relação ao aparelamento, a CHD está se aparelhando pra continuar esse trabalho? Com certeza. Nós vamos ampliar esse trabalho. Temos que mudar essa cultura do nosso estado, das pessoas que ainda insistem pegar a direção sobre efeito de álcool. Não será permitido de forma alguma. E os números têm mostrado. Temos testado mais. Já estamos chegando a quase 900 prisões aqui no estado do Piauí por esse tipo de crime de impor embriaguez. Olha, Black, são 40 mil pessoas que perdem suas vidas no ano, no Brasil inteiro, em acidentes de trânsito. Dessas 40 mil, mais de 12 mil pessoas estão sobre efeito de álcool. Então, precisamos combater essa prática aqui no nosso estado, mudando essa cultura que as pessoas acreditam que possam fazer uso de bebida alcoólica e pegar a direção tranquilamente. Então, vamos, principalmente nesse período de férias, testar mais. E aquelas pessoas que forem flagradas sobre efeito de álcool serão, sim, presas e responderão pelos seus atos. Muito obrigado pela entrevista. Ele, que é o coordenador-geral das Blitz, Fernando Aragão, recebendo cedinho aqui nas dependências da Secretaria de Segurança Pública do estado do Piauí, a nossa equipe. Eu e o Marlon conversando assim, portanto, com o Fernando Aragão. Eu volto com você, minha preferida e a nossa preferida. Vai dar certo? Com certeza, não temos dúvidas, né? A Trace é muito competente e temos certeza que esse programa será um sucesso. Olha aí, minha preferida, você vai pra aí, comanda daí que eu fico por aí. Obrigada, Tony Black, obrigada ao diretor de operações de trânsito, Fernando Aragão, pelas felicitações, pela parceria aqui com o nosso Piauí No Ar. Um excelente dia aí a vocês. Tá aí, gente, informação pra você aqui dentro do nosso Piauí No Ar.